E salve, salve rapaziada, tô listando aqui pra vocês mais vídeos aqui no meu canal E hoje rapaziada, tamo aqui no Rebaixado Lixo Brasil Rapaziada, tô aqui no Boteco, tá ligado? No Bar do Zé Vim, mano, vim pros canal, vim tomar uma brejazinha logo cedo, tá ligado? Pra ficar naquele laipão Porque, mano, nós é o motório do buzão do Flamengo, mano Então a gente tem que ficar como? Mano, bragado, tá ligado? Aquele jeitão Porque, mano, é tudo jovem, né? Tô meus meninos, tá ligado? Do Flamengo Mas o cara é uma bagunça o dia todo Então, mano, como ele vai aguentar isso aí Viajar com esse cara aí, mano, perturba nas oreias aí Eu tive que tomar uma breja logo cedo, né, mano? Então, Bar do Zé, Deus te pague Que eu não tenho dinheiro pra pagar, não Infelizmente a gente perdeu o jogo do Palmeiras, mano A gente tá sem dinheiro, tá ligado? O Flamengo perdeu o jogo do Palmeiras, vai Meu Deus, e, mano A gente teve que vender o buzão também, mano A gente teve que comprar a Kombi Porque, mano, não tava tendo pra manter o buzão E, mano, perdeu o jogo, perdeu o futebol do Palmeiras Sacanagem, rapaziada, sacanagem isso aí E, mano, agora vamos lá na casa Na mansão dos meus jogadores, rapaziada Tem um jogador caro, mano, Gabigol Bruno Henrique Mano, tem um tal também de um caboclo de Abá do cu, sei lá Que é, rapaziada É um jogador muito antigo, tá ligado? É um jogador muito antigo Então vamos lá, rapaziada Deixa eu virar aqui a Kombosta aqui, ó Bastante cuidado aqui com a Kombosta aqui, rapaziada Esse aqui é o único carro que a gente tá tendo, mano Tivemos que vender aí a A nossa relíquia, tá ligado? A nossa Nossa encaminhãozão braba aí Nosso ônibus Pra comprar essa bosta aqui, tá ligado? Vamos ativar o retrovisor aqui também, ó E, ó É, fi, aqui é só dar um cusco aqui no retrovisor Passar o pano que fica zero, fi, ó Vamos buscar meus jogadores, tá ligado? Meus jogadores, fi, ó Já tem como aqui no pulmão Daquele jeitão, né, rapaziada? Vamos tirar aqui, ó Na mansão dos flamenguistas, tá ligado? Dos flamengu, tá ligado? Vou tirar a como aqui, ó Chega naquele jeitão, ó Até os cataturas rebolam lá Oba! Ih, que bagunça Meu Deus do céu Ih, vai novinha Ih, vai novinha É, rapaziada Que isso aí, véi Esse bicho aqui, ó Esse bicho aqui, ó Ele abraçou e colocou o carro aí, ó Esse bicho aqui, ó O Gabigol Mas o carro que ele é teu não, cara? Esse bicho aqui, esse Gabigol Olha aí, Gabigol Eu tô passei de trabalho Chamou tudo de bicho, cara Vai deixar mesmo Esse animal O cara trabalha no cotudo, sabe? Eu faço o gol Eu faço o gol Fora do gol, entendeu? Pô, Mauro, mano Sacanagem A firma tá Ah, rapaziada A firma tá fraca, mano A gente perdeu o jogo pro Palmeiras, véi E vocês ficam bagunçando De jeito aí, véi É Sem mundial Eles tão ganhando, né, pô? Meu Deus do céu Essa ideia, mano Mano, nós tá pobre, rapaziada Tá mesmo Só pegando meu banco aqui Mano A gente Vamos entrar na clube aqui Rapaziada Vamos marcar o jogo aí Vamos marcar a bolinha Vamos jogar a bolinha Pra ver se vocês melhoram O próximo jogo aí Contra o Botafogo Vocês ganham, véi A firma tá fraca Nós perdemos Ó, eu não aguento Ó Eu não tô A gente tem que comprar Aquele buzão É meio maravilhoso, véi Eu não aguento mais dar Nessa clube aqui não Cheio de Cheio de folga Eu quero dizer Folga não Cheio de férias Esse aqui tá difícil, hein, mano Culpa de vocês A situação já ficou difícil Verdade Vai ter um jogador Dos anos 90 também, né Tá velho Ah, jogador dos anos 90 Sai daí, Gabigol Sai daí É o Gabigol Como é que é a história Aqui, é o Bruno Henrique, né Ah, seis lá Vambora É o Luiz Henrique Entrei, entrei Bruno Henrique Entrei, vambora E quem, rapaz Esse caboclo Quem esse caboclo vai em cima Aqui do carro Quem esse caboclo vai se atrever Em cima do carro É o jogador É o jogador É o jogador É o Abad Abad e Beru Como é que é Vambora Vambora Esse bicho é chongue aí, véi Vai lá em cima do carro Pra acabar, véi Vambora Vambora É, por isso tu vai em cima, né Exatamente Pegar o vento Eu vou pegar o vento É a saúde, né Vambora 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 Bora, meus jogadores Bora, bota aquela bolinha Bora Canta o olho no Flamengo Vai, rapaz Canta o olho no Flamengo Vai, canta Chegar inspirado Bora Vambora Vambora O dia Flamengo Flamengo uma vez Flamengo perdendo Do Palmeiras de novo Ué Rapaz, cês tão meio Rapaz, cês tão meio desanimado Rapaz, é Bora, anima É, Zé É o X Rapaz, é Tô com o olho Pega o olho Cês mal sabe o que eu fiz hoje, mano Onde eu fui Tomar uma cachaçinha, tá ligado Porque aí você só faz bagunça, mano Mas parece que hoje Cês tão meio quieto aí É, ressaca, mano É, ressaca da Bia, saca, né Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Entendeu Ô, mano, olha Essa clube aqui é da Marliquê O busão, mano Tô botando 160 aqui, velho Vai chegar, ó 160, 160 Meu Deus Esse que é da Marliquê O busão Segura Terceira baixa, ó E a gente tá indo Nenhum motorista É o quê? Nós tá indo pra onde mesmo? O campinho, chegamos O campo Chegamos Ah, demais Eita, mano Ó, infelizmente aí Nós também tivemos que vender Nosso campo futebol Porque a gente ficou pobre A gente tem que jogar Esse campozinho de areia aqui É o campo do Eu não vou te perder, rapaziada Rapaz, como é que pode, né? Pra tu ver O jogo vai ser tão incrível Que ninguém nem comprou ingresso Pra vir assistir Não, mas isso aqui, rapaziada Isso aqui é treinamento Isso aqui não é um jogo Não, isso aqui é um treinamento, rapaziada Vocês vão treinar Ah, tá Então é chiquei Então, ó E, mano, ele cai Eu tô percebendo uma coisa Que só tem três negros Cadê o resto da equipe, velho? Não é doze jogador? É grave Mano, vai se preocupar com tu, cara Comigo já tô me ligando Eu já tô suave Ó, é culpa tua Que eu tô daqui na cumbia ali Eu achei de folga, tá ligado? Férias, quer dizer Então, ó Trata de saber jogar Meu bagulho aí Só pra gente recuperar a grana, tá ligado? Começa o jogo aí Começa o jogo aí Que eu vou ficar aqui em cima Descansando aqui, rapaziada Eu sou goleiro Eu sou goleiro Eu sou goleiro, mano Eu sou goleiro, mano Eu sou goleiro Poxa, você é jogador de linha, né? Goleiro, não Começa o jogo aí, rapaziada Eu vou deixar meus meninos jogando ali, rapaziada Eu vou deixar meus meninos jogando ali Quando acabar o jogo Eu volto com vocês, hein? Eita, rapaziada A gente joga vambora, tá ligado? Ó o jogador jogando ali, ó Ó os caras jogando, velho Esse cara é bom, ó Ó É pra jogar, é pra brigarão É, rapaz Obrigado, meu Jogo bruto Eu tô caindo aqui Meus jogadores ali Tão como, rapaziada Eu tô caindo Vai Eita, caiu Meu jogador caiu Bruno Henrique Tu caiu? Ô Caiu, eu tô caindo Rapaziada, deu bom Vamos Rapaziada, vocês treinaram bastante Vambora, vambora Tô na comba aí Vambora Eu tô com certeza Vambora, vambora A gente treinaria bastante aí Vocês estão pronto pro jogo da Botafogo? Vocês estão prontos? Não Preparados Eita, meu Deus do céu, velho Não treinamos tanto pra nada Rapaz, vocês... Mano, vocês tem que dar um jeito aí, rapaz A gente precisa... Tô no colo aqui, ó Aê, rapaz Aê, rapaz Aê, rapaz Ah, tu tá no colo não, filho Então, chute bem, Zé E, boy, esse jogador das vezes aqui tem um probleminha, né, velho Olha só Meu Deus, cara Chulé Relaxa, pô Ele tem 80 anos Tem que respeitar Ai, velho, né Consegui o seu mesmo bagulho Tá bom Aprender alguma coisa hoje? Vocês ficaram bons, mano? Próximo dia 8 pode perder não, velho Eu aprendi que a bola tem que chutar Ah, parabéns, parabéns Vamos aprender alguma coisa, né? Tá bom Vambora Vamos chegar aqui na casa aqui agora aqui, filho, patrão Vira aqui Ave Maria Eita, pô Meu Deus do céu Vai, vamos chegar Chegando na nossa casa aqui, nossa mansão Mansão dos Flamengo Pelo menos eu não perdi a mansão, né, velho Aí, ó Se a gente não pagou ela, mas tudo bem Tá liberado Vou tomar uma bandeira agora Vou tomar uma bandeira Acabou o jogo, aí, rapaziada Bandeira Terceira Rapaziada, mano Virei motor isso aqui dos meus meninos Meus jogadores aqui Meus jovens, tá ligado? Mano, perdeu o jogo pro Botafogo E a paz Não, pro Palmeiras E tá mais ou menos enrolado aí, né? Tô mais ou menos enrolado aí Sem dinheiro, sem nada, tá ligado? Mas, rapaziada, mano O vídeo não foi isso daí Virei motor isso aqui Da... Do caminhão, né? Caminhão não Do busão dos caras, tá ligado? E aí, rapaziada Eu não tô tão meio animado, tá ligado? Não tô tão meio animado Porque, mano Tô gripado, velho Mas tá Tá com a cangada inflamada Não tô sem falar direito Vai aí, rapaziada Não pode deixar trazer isso pra vocês Manda só o que passou o vídeo aí Mas é isso aí, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa o seu andar Se inscreve no vídeo Tá bom, gente? Valeu É nóis E foi Tchau, tchau